Olá! Preparados para a aula de hoje? Projeto em inglês, é assim que começa Lose o seu som e comece a falar A nova maneira de fazer isso facilmente Você pode falar, você pode ver, você pode entender Englês é o clé para ter o mundo em suas mãos Projeto em um novo mundo, chegar até o top Projeto em inglês, é assim que começa Projeto em um novo mundo, chegar até o top Projeto em inglês, that's how it starts Lesson 3, knowing your neighborhood Hello! How are you today? Lembram do que vimos na aula passada? Lembram? Remember? Nós vimos a expressão Where are you from? Que é o que dizemos quando queremos saber de onde alguém é, certo? E passamos também pelos números de 0 a 12 From 0 to 12 Aprendemos também o verbo Para afirmar alguma coisa, é só colocar o yes na frente da expressão Olha só Para negar, a gente coloca o no no início da frase e o not logo depois do verbo Lembram? No, I am not No, you are not No, he is not No, she is not No, it is not No, we are not No, they are not E para perguntar, temos que colocar o verbo antes do sujeito Hoje, a Júlia vai mostrar um pouco mais da sua vida para Mariana O que tem no seu bairro Sabe me dizer como se diz bairro em inglês? Neighborhood Neighborhood Mais uma vez Neighborhood Good morning, Mariana Good morning, Júlia How are you today? I am fine So, are you ready? Yes, let's go Let's go É uma expressão muito comum que significa vamos Let's go Mas antes de irem, elas precisam encontrar com os meninos Que também vão mostrar o bairro deles para Mariana Ou seja, their neighborhood para Mariana You are late No, no, we are not Yes, you are You are ten minutes late Okay, we are sorry Okay, fine, let's go You are late Vejam só Quando os meninos perceberam que estavam atrasados, eles disseram We are sorry Sorry é a expressão utilizada quando queremos nos desculpar E se eu quiser me desculpar, eu digo I'm sorry Uma dica para aqueles atrasadinhos que nunca chegam na hora Que tal dizer I'm sorry So, Mariana, this is our school Vamos olhar com calma a frase do Pedro This is our school This é um pronome demonstrativo Que equivale ao nosso Isto, esta ou este Este, esta e estudo em inglês é this Our é um pronome possessivo Vimos alguns na aula passada Our quer dizer nosso Então, o que quer dizer a frase do Pedro? Simples Esta é a nossa escola Mariana perguntou Para saber quem era aquela pessoa que acenava para os meninos Então É a expressão que utilizamos para saber Quem é você? Para saber quantos anos a professora tem A Mariana perguntou Opa! Esta expressão aí é nova How old é o que utilizamos para saber a idade das pessoas Agora vamos ver os números entre 13 e 25 Perceberam alguma semelhança? Todos eles terminam com teen E daí vem a expressão teenagers Que são os adolescentes Traduzindo na ponta da língua São aqueles que estão na idade teen Dos 13 aos 19 Observe que o raciocínio é o mesmo que em português Então Se sabemos os números de 1 a 9 Podemos ir até o 29 Vamos tentar? 26 27 28 29 Agora dá para responder a esta pergunta E aí? Como é? Eu sou 25 anos Ok Eu sou 26 anos Ok Eu sou 27 anos Ok 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 Oi, pessoal! Who is that? That é como o this que nós vimos no início da aula. Mas ele se refere a algo que está longe. Enquanto que o this se refere a algo que está perto. Vamos ver a diferença? So, what's next? Sorry, Mariana, this is the last one. Ok, so, let's go! Let's go! Conhecemos junto com a Mariana o bairro dos nossos amigos, ou seja, their neighborhood. Aprendemos também algumas expressões importantes como let's go, que é vamos, e I'm sorry, para se desculpar. Já sabemos contar até 29, o que significa que sabemos dizer a nossa idade, ou seja, how old we are. E, se você quiser saber quem é a pessoa do seu lado, basta perguntar. Who are you? Ah, e os pronomes demonstrativos, this e that. Lembra do mico que me fizeram pagar aqui antes? This, para indicar aquilo que está perto, e that, para indicar o que está distante. Para finalizar, quero dar uma dica para vocês. Quando estiverem voltando para casa, tentem lembrar o nome dos lugares por onde vocês passam, como The church, the school, the drugstore, the restaurant. Já parou para pensar no que tem no seu bairro? Naquilo que está à sua volta? Quem sabe a gente não pode discutir isso com os colegas, professores e professoras durante a aula? Well, teacher, good luck, they're all yours. Grow in a new world, get to the top, brush off in English, that's how it starts. Lose your tongue and start to speak it, learn a new way to do it easily. You can talk, you can sing, you can understand, English is the key to have the world in your hands. Grow in a new world, get to the top, brush off in English, that's how it starts. Grow in a new world, get to the top. Brossal.